Esse é a metralha dos becos, só mandelão original Vai começar a porra Esse é o Didi do Zee Olha a pisar nessa porra que a partir de agora É putaria o stress Putaria de verdade em todas as comunidades E todos falem de favela, tu tem que respeitar Caralho, só lançar praga Se envolve com o patch pop, sabe que os menor é cria Se envolve com o DJ, porque sabe que ele é cria Vai tomar, vai tomar, vai tomar só linguadinha Vai tomar, vai tomar, vai tomar só linguadinha Toma, 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 toma linguadinha Toma, 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 toma linguadinha E aí Didi do Zee Toma, 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 toma linguadinha Toma, 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 toma Caralho, só lançar praga Hoje ela tá preparada pra tomar só sequencinha Do, 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 do patch pop que te saca os moleque é cria Toma, 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 toma Toma, 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 toma linguadinha Toma, 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 toma E aí Didi do Zee Toma, 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 toma linguadinha Toma, 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 toma Caralho, só lançar praga Caralho, caralho, porra, eu vou mandar pra essa piranha Caralho, caralho, pô, eu vou mandar pensar em piranha Primeiro tu me mama, primeiro tu me mama Depois tu toma sequência de piroca nessa chana Depois tu toma sequência de piroca nessa chana Depois tu toma, 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 toma Caralho, ela tá toda revoltada Falando que eu não presto Aqui é o petbob que sempre tira elas do sério Sabe por quê? Sabe por quê? Eu tô postando todas as putas que eu pego Eu tô postando todas as putas que eu pego Eu tô postando todas as putas que eu pego Eu tô postando todas as putas que eu pego Eu tô postando todas as putas que eu pego Caralho, o sol não tá brabo E se esqueci antes de descer Ah, você é da manha Caralho, o sol não tá brava Caralho, o sol não tá brava Caralho, o sol não tá brava